Semáforo fechado. É sinal verde pro show começar. Me diz agora qual foi o preço Ele pagou pra roubar lá de mim O que é que ele tem que eu não tenho Ele convenceu tão fácil assim Geo Primo é o cantor dos sinais Ganha vida com música Entre um carro e outro Ele junta dinheiro pra realizar um sonho Gravar seu primeiro DVD Eu tô fazendo a vaquinha do DVD no sinal Seis anos já no sinal né E eu acho que é daqui que Muitas coisas vieram boas já do sinal E eu acho que ainda tem Sim, não tô no começo Eu acho que eu tô no meio do caminho A qualquer momento pode acontecer O som falha algumas vezes A caixa e o microfone Já estão velhos e sem qualidade Tem que botar ali meio empenado assim Porque tá com mau contato E além disso como não é um Apesar de ter muito tempo de uso né Também não é uma marca assim então Da qualidade que eu esperava né E fica falhando ali E fica falhando ali devido a lataria dos carros Mas assim quem conhece de música De equipamento sabe que tem microfones Que se eu usar aqui não vai falhar Algumas contribuições são generosas Mas esse também é um sonho caro Cerca de 90 mil reais pra conseguir gravar o DVD Quem ajuda acredita que com persistência nada é impossível Eu acho que ele é persistente E vai vencer né Porque só o que persiste Que é um vencedor A música de trabalho ele já tem Vinho Tinto Pode vir meu bem E a taça de vinho tá esperando você também Pode vir meu bebê E eu tô te esperando com saudade de você Já são seis anos mostrando o seu trabalho Seu talento nos semáforos não só aqui de Goiânia Mas de todo o país E foi exatamente há três anos neste mesmo lugar Que o IGU conseguiu chamar a atenção De um dos cantores mais estourados do Brasil Tô falando do Gustavo Lima, lembra? E aí véi E aí cara Vem cá, vem cá, vem cá E aí véi Pela última vez Tá muito mágica né Pela última vez Trazou a gente O cheiro está entre as nossas leções Conhecer e conversar com o cantor Gustavo Lima foi a realização de um sonho. Agora imagina dividir o mesmo palco com o sertanejo. O show foi há um ano, em Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, terra natal de Geú. Gustavo, conhecido pela generosidade e simpatia, chamou o rapaz para cantar com ele. Música Ele fez questão dele mesmo relembrar, contar como foi. E foi maravilhoso. E no dia seguinte ele cantou em Petrolina, Pernambuco, chegou para mim um vídeo no Instagram, ele contando minha história lá no palco, o show não tinha nada a ver comigo. E ele contando lá, fiquei muito feliz, Gustavo, muito feliz mesmo, muito obrigado, tudo que você tem feito por mim aí na minha vida, viu? Na minha carreira. Mas agora a Geú espera um empurrãozinho ainda mais importante. E para isso, decidiu escrever uma carta e levar na fazenda de Gustavo Lima, em Bela Vista de Goiás, para entregar em mãos. Mas não conseguiu encontrá-lo. O segurança falou, olha, 30 segundos antes que você chegasse aqui, você falaria com ele. A gente chegou a ver o carro dele saindo, sabe? Um carro preto, bem robusto. Estava indo para uma live. Isso, indo para a live dele. Aí o segurança garantiu que ia entregar para ele o Santiago. Na carta, ele diz que não quer dinheiro e que prefere fazer o pedido pessoalmente. Mas, para a nossa equipe, ele revelou o que é. Imagina, se ele falar para mim que ele vai participar, se eu ficar sabendo disso através de vocês, algum contato dele, me falar, nossa, eu já estou dando meu sangue para essa vaquinha do DVD, dá certo, mas eu vou me desdobrar em dois e mais ainda, vou mais animado. Eu já sou animado, mas vou mais ainda. E tem até música em homenagem ao ídolo. Quem diria, clamando como não amava, vou mudar toda noite para o dia, ouvindo só Gustavo Lima, bicho. Enquanto o G.U. espera por uma resposta de Gustavo Lima, ele conta com o apoio que vem das ruas de Goiânia. O jovem de 27 anos acredita que o caminho trilhado até aqui ainda vai render frutos valiosos. Eu sou feliz no hoje, batalhando pelo que eu quero. A felicidade é um estado de espírito, não é algo que está no futuro, não. E tem essa felicidade também que é boa, quando você realiza o seu sonho, o seu sucesso, isso também é muito importante, faz parte da vida e é bom. Pode vir, meu bebê, que eu tô te esperando com saudade de você. Opa! Um sinal para os palcos do Brasil.